Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, tô ótima, né? Graças a Deus. Aqui a Paola, mais uma vez, né? Ai, minha boca tá com uma manchinha aqui, gente, devido que eu caí um dia, né? Que, quer dizer, eu fui pegar uma gata minha que tinha escapado, né? Aí eu acabei escorregando no chão e acabei caindo, né? Aí formou esse negócio na boca, né? Um machucadinho. Mas acho que com o tempo, né, gente? Com o tempo, acho que some, né? Acho que com o tempo vai sumindo. E ficou muito feio, nossa, muito horrível, né? Então, hoje mais cedo... Hoje perguntaram pra mim, né? Porque eu não fiz... Eu não fiz vídeo no Kawai mais cedo. Mas eu acabei fazendo, gente, tá? No Kawai, tá? Não sei se vocês curtem, se vocês não curtem, não sei lá. Mas é um inscrito meu daqui perguntou, né? Porque eu não fui hoje pra plataforma do Kawai. Então, gente, porque... Como é muita coisa pra fazer, né? Então, não deu, né, pra Paola ir pro Kawai, tá? Hoje. Mas eu já fiz... Eu já postei lá, viu? Vá lá que eu já postei umas coisinhas boas lá, tá? Tenho certeza que todos vocês vão adorar, tá? E a Paola, tá? Uma boa noite pra vocês. Vocês estão aí curtindo a Paola. Nessa madrugada... Duas horas da manhã, gente. Nossa. Eu fazendo esse horário. E amanhã cedo eu vou ter que levantar cedo ainda. Lavar meu cabelo, né? Eu pensei, gente, que amanhã tinha academia. Nossa. Eu até pensei. Nossa, vai ter academia amanhã. E agora? E agora que não vai ter amanhã. Porque amanhã, gente, é domingo, né? Como é amanhã domingo, amanhã não tem, né? E obrigada a vocês aí que estão curtindo, tá? Vocês que querem comprar vídeos aí, gente, tá? Só vocês falar, tá bom? Só vocês dizer aqui, tá? Quem quiser comprar vídeo, tá bom? Agradeço vocês todos aí, né? Que estão assistindo aqui a Paola. Uma gratidão enorme, né? Enorme mesmo. Agora eu tô aqui, né? Me arrumando pra dormir daqui a pouco, tá? Que eu vou dormir daqui a pouco e me arrumando, né, gente? Bem maravilhosa aqui, né? E se inscreva aí no meu canal, gente, tá? Todo dia de manhã vai ter vídeo pra vocês, tá? Eu vou começar a fazer vídeo de manhã, de tarde, postar à noite, tá? É porque esse dia não tá dando, não tá muita coisa fazendo, tá? E amanhã já tem que fazer, lavar meu cabelo logo de manhã. Acordar logo de manhã também, né? Mesmo com esse sono danado, tem que acordar de manhã, tá bom? Obrigado vocês aí que estão curtindo a live hoje, tá? Hoje à tarde teve live, gente, tá? Pra quem não soube, teve live, tá bom? Uma live boa que muita gente tava lá assistindo. E eu agradeço a todos, tá bom? Obrigada a todos vocês, tá, gente? E fiquem assistindo, gente, tá? Me assistem aí todos os dias, tá bom? Vai ter vídeo pra vocês todos os dias aí, tá bom? Agradeço a todos, tá? Um grande beijo, tá bom? Pra todos aí que estiverem assistindo, tá bom? Tchau, gente, amanhã tem vídeo. Tchau, beijos.